Olha, teve mais um acidente com lancha no litoral norte. Uma lancha pegou fogo na região de Taquar, as Taquarinhas, ontem, por volta de 14h30. Um susto muito grande. Os bombeiros não divulgaram quanta gente tinha na lancha, mas os tripulantes e os passageiros foram resgatados por um barco de pesca e também por uma outra lancha de esporte de recreio que passava pelo local, no local do acidente. O fogo começou na embarcação quando ela ainda estava em alto mar e depois, como ela ficou à deriva e o mar estava mexido, ela foi arrastada para a praia de Taquarinhas. Na praia de Taquarinhas, a força da água do mar acabou apagando o fogo. Quando os bombeiros chegaram por lá, já não tinha muita coisa para fazer. A lancha já estava completamente destruída e o fogo havia sido apagado pela força da onda do mar. Não tem informação de feridos nem sobre a origem do fogo, mas um susto muito grande. Imagina você estar em alto mar, a embarcação começa a pegar fogo, você tem que abandonar o navio, né? E para a sorte do pessoal, tinha barco de pesca perto, tinha outra lancha, eles foram resgatados e levados para a marina lá em Balneário Camboriú. O nome da embarcação é Amanda, ela tinha 23 pés de comprimento, ficou completamente destruída e agora o caso vai ser investigado pela Marinha do Brasil, pela Capitania dos Portos, com sede em Itajaí.